E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série Primitive. Olha só galera, tô de frente, de frente não né, tô perto de um dragão aqui. E vou tentar dar mais esse bichão aqui galera, só que o bicho tá muito diferente galera do que era antes. Ele tá muito insano cara, tá muito, ele fica voando igual um louco velho, não consigo ter chance de atirar nele. Muito estranho. Olha, ele tá comendo aqui ó, ele é bem minho. E o dano dele agora tá muito mais forte. Tipo, esse é level 12, é bem fraquinho, não achei outro no mapa. Mas olha como ele fica. É doido ó. Ó, parou, me deu um fogo. Olha o dano velho. Você tá louco. E é level 12, imagina o level mais alto. Como que vai ser? Um negócio desse. Eu sei, olha, eu tenho uma... Eu consegui atrair ele pra cá, porque eu peguei um bichinho na pata e ele queria comer, entendeu? Aí eu fiquei com ele aqui assim, o bichinho. E ele veio atrás. Olha, ele parou ali ó. Olha lá, comendo um bichinho ali ó. Mas aí agora ele vai voar, quer ver? Quando ele matar o bichinho. Enquanto tem o bichinho, ele fica no chão. Mas aí agora... Ah, ele tá parado. Ó, vou pegar uma flecha aqui. Vou pegar assim ó. Ah, voa. Beleza. Se eu deixar a minha águia aqui, será que ele vai querer raidá-la? Vai me raidá-la. Olha, falei? Na hora que eu matei na águia ele deu uma cabeçada. Me dá dano demais, galera. Eu botei até um flecha pra ver se... Eu não morri. Olha a porrada que ele dá. Que loucura, velho. Calma aí. Deixa eu descer aqui. Desce aqui. Isso. Deixa eu pousar aqui pra ver se ele buga. Vai bater, ó. Fogo. Caralho. Ó, caiu. Fica igual um rex aí, cara. Fica. Você é um rex? Que eu sei que você é um rex. Pousa a águia do capeta também. Fica aí, que eu sei que você é um rex. Fica aí. Sabe por que eu tô falando que eu sei que ele é um rex, galera? Porque ele é baseado no modo do rex. Em cima do rex. Ele é feito no rex. Esse dragão. Tanto é que quando a gente mata esse mal-dragão. Tá subindo? Nossa, ele tá insano, galera. Tá muito diferente. Tá muito mais inteligente, cara. Ó, ele parou. Deixa eu descer. Ainda bem que ele tá agrado em mim, né? Pelo menos. Ó, voa. Nossa, aí não, galera. Não, se eu for falar, ainda bem que tá agrado em mim, ele foi embora. Olha só. Lô. Aí não, galera. A maneira mais fácil de atrair ele é essa daqui, ó. Você faz um bicho a seguir. Ou então bota um bicho na pata. Eu tinha pegado o Megaluceros. Ele queria pegar o Megaluceros e vir atrás de mim. Até aqui, ó. Onde eu tô, ó. Tá vindo. Mas ele fica rodando igual maluco, ó. Ó, agora o bichinho vai atrás dele. Vai indo pra lá, vai indo pra lá. Ou então vai subindo a vida toda. É muito bug. Fica rodando igual louco. Como é que acerto o bicho na segunda cidade? Galera, que loucura. Não dá pra acertar, não. Ó, a minha acertou um fogaréu do caramba aí. Eu já estou sem carne já, pra mim. Ah, acertou o dragão. Acertou ele. Ó, o bichinho. O de mofodão. Vou comer uma carne aqui. Vamos ver como é que tá a minha vida. Tá cheia. Tá bugado a minha vida ali. Eu vou ali embaixo matar um track. Pra pegar uma carne. Nossa, não tem um monte de track aqui. Pronto, ele estroçou a hora, ó. Vai cão. Olha aí, galera. Ele tá atacando a tartaruga. Eu tô tentando dar um jeito nele aqui, ó. Tá atacando umas flechas. Tudo aí desagragou. Vai, uma coisa agora, ó. Vai, 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 tá vindo correndo, tá vindo correndo. Queria que fosse você correndo direto. Vamos, vamos pra terra, vamos pra terra. Vem, vem, vem atrás, vem atrás. Ele vai voar, galera. Se ele ver um bicho, ele voa. Ah, pô. Ah, foi naquela... Foi quem? Meu Deus do céu, velho. É muito dislike esse bicho, cara. Na moral. Ele tá muito nojento, cara, pra dar uma... Puta que pariu, olha lá. Batei na águia, velho. E ele fica rodando, velho. Olha. Vem cá. Bora descer aqui. Vai atacar fogo na árvore. Aí, regra. Vem cá. Jagraou no strike, ó. Acho que ele vai pousar. Se ele pousar, eu vou atirar nele de novo. Eu dei um tiro nele, galera. Level 12, eu acho que não vai cair. Demora tanto a cair. Pousa aí pra comer os bichos, cara. Matar algum bicho aqui pra ele comer. Pronto, pronto. Vai ficar ocupadão aí. Eu vou meter bala nele. Se ele cair no meio desse rádio, ele vai ser espancado, velho. Atira. Travou. Ui, comeu. Já era. Corre, corre. Ah, ele voou. Ah, tá correndo de mim, ó. Ele topou? Parece que tá correndo de topo, galera. Nossa, mas imagina esse bicho correndo de topo, galera. Vai muito longe. A configuração do arco de correr pra todos os bichos. Até o bicho do mod. Nossa, eu vou perder ele. E ele? Cadê o dragão, galera? O dragão foi embora, pá. Nem sei pra onde ele foi. Parece que ele tava voltando. Vou sentar por aqui. Opa. Não. Já sei se eu tenho ouvido barulhado dele. Ele foi embora, cara, eu acho. Ou caiu dentro do mato, será? Como é que ele tem que caí? Ah, ideia. Cadê ele? Nossa, cadê esse bichão, galera? Como é que pode um dragão sumir desse jeito? Um dragão, mano. Nossa, não tô vendo lugar nenhum. Achei o bichão, galera. Achei o bichão. Olha ele aqui. Tava dentro da mata. Correndo. Tá correndo de mim ainda, eu acho. Ó, ó. Tá correndo. Olha. Como é que faz? Parou, parou pra bater em alguém. Aqui, tem uma fêmea aqui. O pessoal tá afiando. Aí, aí, vai, vai. Vai, vai. Porra, foi embora? Ah, a fêmea tá aqui, mano. Ah, meu Deus do céu, galera. Que loucura. É difícil, hein? Esse cara tá muito hard. Desce pra comer alguém aí, ó. Tá dando um tiro nele. Cadê? Desceu, desceu. Tartaruga de novo. Tartaruga é bom. Caiu, caiu. Ih, caralho. Tartaruga vai radar ele. Já era a efetividade do bicho. Mas também é level 12. Vai cá, tartaruga. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Aí sim, galera. Derrubamos o bichão. Mas level 12, foda-se. Level 12 não tem... Não tem... Ué? Ah, tá. Não tem outra barrinha. Tá, de boa. Calma aí. Deixa eu resolver esse tartaruga que ela vai voltar. Toma. Porrada. Nossa, derrubamos o bichão, cara. Que loucura. Mesmo level 12, galera. Só mais de 30 tiros. Sem sacanagem. E nesse sacrifício, hein. Sai, Tartaruga. Morre. Pera de ser chato. Olha lá. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer. Eu tô com pressa. Mas a tartaruga deu umas três porradas nele, né? Puta vida. Mas também não dá nada. Porque, tipo assim, uma efetividade... Não, tartaruga. Vem pra cá. Vamos aí, rapidinho. Porra, vai bater no dragão de novo. Tartaruga. Puta vida, galera. Porra, sai fora, cara. Ó. Raidou no dragão, velho. Raidou no dragão. Esse aí vai ganhar zero level. Mas, tipo assim, quanto menos level, menos level o bicho ganha, sabe? É sim. Então, 12. Eu ia ganhar o quê? Nem 10 level direito. Sabe? Mas não ia ficar melhor um pouquinho. Claro que ia. Mas é feio pra porra. E com esse aqui? Depois a gente pega o melhor também. Não tinha outra no mapa. Só tinha esse level 12, então... Vamos dar mais, né? Pelo menos a gente já voa rápido, né? Aqui é o nosso barquinho. Ele caiu na frente do nosso barquinho. Eu vou dar prime pra ele, né? Claro que ele não tem ração de rex. Relação de rex que ele dá. E ele é feio pra caramba, galera. Verde. Verde caganeira, né? Meu Deus do céu. Mas de boa, derrubamos o bichão. Derrubamos só com o quê? Com... Usando... Ó, 3 mil topou. É quase uma águia. Umas 30 flash mesmo. Mas level 12. Imagina o level... O level 100, que é 120. Deve ter... Deve ser mais que um rex, praticamente. Um rex. Um rex level 100. Demora pra cair. Mas um rex. Mas seria um rex rodando e voando, galera. Ó o cara dele aí. Tá puto que caiu. Vou pegar prime pra ele. Deve tá ficando cheio de fome aí. Deve não. Tá ficando cheio de fome. Aí eu vou pegar prime. E vou... Vou pegar prime e vou... Colocar nele quando ele tiver com bastante fome. Vou poder juntar várias aqui. Vamos pegar um prime aqui em sono. Cadê os bichos de prime? Não tem. Vai dizer que não tem. Tem águia ali. Ó, tem um tigre aqui. Vem cá. Tigre não dá prime, mas eu vou matar logo. Não dá problema. Tem estego. Preciso de chitinho também, galera. Nossa, que treta. Um milhão de tigre. Vai matar minha águia desse jeito. Quero os campeão. Vem cá, vem cá. Peguei um. Uau. 25. Não, quero esse. Quero esse. Aí... Peguei os campeão, galera. Eu tenho chitinho em casa, mas porra, até chegar lá. Muito longe, cara. Pronto. Esse aqui eu vou pegar até com o machado, que vai ver uma porrada. Vamos ver. 55. 55. Tá valendo aí? Se eu não me engano, a célula do dragão é 150, igual a águia, eu acho. Era, né? Antigamente. Vamos pegar pra mim esses estegas aqui, ó. Três, ó. Vou acertar. Vou acertar. Nossa, que estegas foda. Águia de velocidade, não tem águia de dano. Nossa, acertamos. Nossa, acertamos. Ah, foi eles que acertaram. Vou acabar acertando também. O mofodão. Se eu tivesse só esses dois de boa, eu desmato. Vamos ver com ele. Me mataram, já não acho. Vou formar um lado aqui. Acabou Busted? Ah, volta aí, Stego. Tem um pé dentro da água, vamos derrubar, caralho. Vai, Maca. Eu mostro a cena da tela, galera, de vez. Saindo do jogo. Depois dessas atualizações, o mofodão está saindo do jogo pra caramba, cara. Merda, hein. Vai, vai, ataca, ataca. Isso. Bacilo. Dá pra ir, só uma? Stego Magrelo, velho. Tá bom, cadê você? Opa, calma aí. O mofodão está saindo da tela de novo. Mas que desgraça. Vai, vai, bate. Ó, quando sai da tela, o meu mouse para de funcionar, ó. Mouse não, meu, Maca. Tem que ficar clicando toda hora. Tá clicando toda hora, porra. Haja mouse, né, galera. Rydando o meu mouse aqui, também ficar clicando igual maluco toda hora, foda. Ficou desretardado. Clicando igual um doido. Deixa eu ver aqui, ó. Quantas prêmios nós temos. Não adianta essa prêmio aqui, não vai dar mais. Ah, mas é level 12, né. Nossa, nossa, olha quanta gente pra comer. Ih, de graça? Like. Nossa, de graça até... De grátis, né, galera. De grátis. Tem reação na testa, porra. Falou. Vai embora. O nome é o Draco. Vou botar o nome dele de Draco, galera. Draco. Porque, sabe o que que foi? Sabe por que Draco? Draco. Foi o meu primeiro dragão. O primeiro de maudrago que eu domei. O primeiro dragão que eu tive no Ark. Tipo assim, quando eu comecei a jogar mods, né. Que eu peguei no servidor do Kinali, que eu jogava na época. O primeiro servidor de mods, servidor do Kinali. O que eu jogava lá era no Varhalla, que eu domei com o Santana. O nome dele era Draco. E se eu não me engano, ele era level 10. Quase igual esse aqui. E era quase da mesma cor, galera. Se vocês querem ver esse vídeo, ele é o primeiro vídeo da série de mods. É o primeiro mesmo. Primeirão. Eu tinha, nossa, um áudio ruim danado. Eu tinha um headset horrível, galera. Todo raidado já, levou vários tombos esse headset e tal. Tinha um headset muito ruim. Nossa, não vai dar não, hein. Olha, eu ia ganhando 2 level ainda. 37% de efetividade, meu Deus. Nunca domei um bicho tão ruim. Tão mal domado. Ah, parou a fome. Vou pegar mais. Não vai dar, velho. Ele leva 2 ainda isso tudo. O negócio é domar ele com ovo de Rex, né. Não, é a ração de escorpião, acho. É a ração de escorpião. Ovo de escorpião, que é a ração de Rex, no caso. Então, esse primeiro vídeo está na playlist de mods. Da primeira temporada de mods. Olha, machetinho. E é o primeiro vídeo. A gente é hard, a gente faz insan o nome do vídeo. Foi o primeiro vídeo da série de mods que a gente já pegou level alto pra caramba. Já domou o dragão no primeiro episódio. A gente ficou todo bobo. Então, eu e o Santana. Vamos pegar aqui com o machado, que dá muito mais, galera. Ó, insanidades. Tomamos o dragão. Não morremos nenhuma vez. Não tivemos grandes problemas. Foi de boa até. Dragãozinho level baixo pra gente começar a like. Pra dar uma voada mais rápida. Tô gostando muito da série primitiva, galera. É uma série que eu gosto de construir nessa série. Eu gosto de fazer construções... Como você diz? Medieval também. É medieval, né. Medieval é mais uma parada mais de pedra. É uma parada mais insana, castelinha e tal. Eu gosto de construir mesmo... Tipo, fazendinha, sabe? Eu gosto. Coisinha de madeira e pedra, sabe? Madeira, pedra e tete. Essa casa da árvore tá sendo uma coisa muito diferente. Tô gostando muito, cara. Tá muito legal. Mas também gosto muito da série de mods, claro. Eu acho que eu gosto mais da outra do que dessa, assim. Mas eu tô hypado por causa do update, né? Hypado, não hype. Cadê o último acampo que a gente já visto, galera? Não tem? Vou pegar mais prime. O bicho tá comendo lá. Acredito que ainda tem a prima lá. Ah, que águia bonita. Pé amarelo e... Laranja, né? Tradicional das águias. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem pra cá. Olha, tinha uma águia chamada... Era fértil, eu acho. Nossa, você... Você pegou aqui pelo busto dos tigres de todo mundo. Você é raidado. Bate, bate. Tem que comer isso aqui, ó. Duas. Sete. Nossa. Like. Sai fora, tira. Vem cá, vem cá. Vou pegar isso aqui. Nem vou pegar esse tigrão, porque não dá prime. Poderia pegar um na parte, pronto. Aqui, ó. Mais coisa. Vamos embora pra lá, botar mais prime nele. Esse tigrão não tá me seguindo, vai poder não dar merda, né? A vida era quase na metade lá. Essa águia tá boa pra caramba, eu gostei dela. Ela tem 104. Show demais. Nossa. O topo dele tá de boa, como o topo de um Rex. Não acaba nunca, praticamente. Deixa eu ver aqui. Ó, tem duas primes ainda. Ah, não trouxe a prime, mano. Tá aqui na águia. Filtrar aqui, ó. Prime. Mais 12, né? Agora, acho que dá, mano. Mas tem hora de ficar com fome, hein? O mais fácil seria o quê? Deixar ele com fome, aí... É... Eu pegava só uma remessa de prime, sabe? Só essas primes aqui, acho que já daria. Pegava, tipo, umas 20 primes de uma vez e jogava nele. Porque ele já estaria com fome, ele comeria tudo de uma vez. As primes não estragariam. Deixa eu ver. É, eu vou ficar aqui esperando, galera. A cela dele, calma aí. Ó, tem um capacete aqui já. O elmo de chitinho e dragon. Eu tenho que fazer um elmo de chitinho e depois fazer... É, preciso do elmo de chitinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver dragon. Aqui é a cela dele, aqui, ó. É a parede da cela de piteiro aqui. 230 hard, 75 karatins e 125 fibras. Bem baratinho. Deixa eu ver, raid, fibra. Mais raid, um pouco. Menos que a cela de agra ainda, galera. A cela de agra é 150. Pronto, já fiz a cela. Agora vamos ver, vamos tentar fazer o elmo. O elmo dele, o sano. Pera aí. Vamos ver o que vai pro elmo. Deixa eu pegar aqui o que eu tenho aqui, né? Logo. Pegar mais raid. Vamos ver, vamos botar aqui. Aqui você faz o elmo de chitinho. Ó, armor, chitinho. Elmo. 15 chitinhos. Raid e fibra. Fazemos um elmo. Vamos pegar aqui? Nossas coisas. Tem uma... Tem, precisa de dois metais brutos. Eu consigo pegar em pedra normal isso. É, não tem aqui. Aqui também não tem não, não tem não. Temos elmo de chitinho, ó. Precisamos de... Agora a gente precisa de 150 chitinhos ainda, ó. Precisamos de mais... Deixa eu ver se tem ainda da área. Ó, tem um metal bruto aqui, ó. Toma aí. Ah, chitinho deu. Precisamos só de um metal bruto. Ah, like. A gente vai pegar esse metal bruto na uma pedra aqui, ó. Como é que a gente tá aqui? De boa? De boa. Deixa eu ver se não tem nenhum vídeo aqui. Como ele é um rex, galera. Ninguém ataca ele. Nem. Só um... Como é que fala? Um... Sei lá, né? Só outro rex. Águia na taca, porque não é uma taca rex. Então, já dá pra fazer o amo dele também. Aí, ó. É o amo. Lindo esses amos, velho. Dá pra pintar e tal. Eu gosto demais. Eu queria que tivesse nos Rivens também, o... O... Esses amos. Olha aí. Tá insano, hein? A dama dele. Demoradinha, hein? Deixa eu ver. É, as prêmios dão, mas... Não sei se dá também. Eu pego alguma coisa aí depois. Acho que o topo tá de boa. Mas é isso aí, galera. Eu vou dar um corte aqui. Vou pegar um pouquinho só pra dar uma... Uma subida ali. De boa. Eu vou dar um corte aqui porque... Vai demorar pra domar ainda. Né? Olha aí, galera. Tá quase domando, hein? Só falta mais... Umazinho, eu acho. Insano, hein? Mais uma prime. Aí, meu filho. Tá louco. Fala a boca, pantufinha. Olha aí, galera. O bichão. Um small dragon, level 14, galera. Vamos colocar o nome dele aqui, ó. Draco. Tá, meu nome aqui, cara. Se eu perder ele por aí, o nego vai saber que é meu. Pronto. Ok. Vou colocar aqui, ó. A cela nele. Ih, agora tem um novo slot costume. Não sei pra quê, ó. Mas será que droga alguma coisa, velho? Nossa. Qual é o status? 1.600 de vida. É. Melhor que uma águia. Bem melhor que uma águia. Bem melhor que uma águia. Deve ser mais rápido. É mais forte também. Toma. Uh. Caralho. Aí sim, velho. Nossa. Quanto tempo que eu não ando no small dragon. Bem mais rápido que uma águia, hein? Muito mais rápido. Morre, velho. Caraca. Que cara não morre. Eu tô me lisineiro, velho. Falma, falma. Mergulha. Ih, acabou a estamina. Ih, agora acaba a estamina, velho. Que loucura, galera. Ah tá, acabou a estamina só pro fogo, né? Recupera voando, será? Recuperava. Recupera, ó. Você para no ar que ele recupera. Tá vendo? Tá um de vida pra ver. Nossa, eu posso sair. É igual uma águia, tá igual uma águia. Praticamente os status dele. Praticamente igual uma águia. Vamos aqui dar uma matadinha aqui rapidinho. Olha, como ele voa bonitamente. Mas essa coisa é feia, hein, galera. Nossa mãe. Que coisa feia, cara. Tadinho do Draco, velho. Parece que tava velho, olha. Nossa, mas pro primeiro dragão tá top, né, galera? Pelo menos a gente pode voar pelo mapa de boa agora rapidinho. Dar um fogarão na galerazinha e ficar de boa aqui em cima. Eita. Vamos pavar bastante aqui. Ó. Deixa eu comer aqui essa galera agora. Posei. Pousa na água, né? Pousa? Vem. Tá bem diferente o bicho, galera. Deixa ele descansar. Antes não eu gastava estamina também, tanto assim. Tão rápido, hein? É porque tem pouca também. Vamos bater, tá tudo? Mais vida aqui porque eu tô com medo dele morrer, velho. Puxa, é ruim demais. 2 mil de vida. Olha aí. Tá vindo. Olha como ele tá lento, galera. No chão, olha. Toma. Mas o dano em área do dragão é top demais, velho. Chega de bater um bichinho só por ver, né, galera. Toma. Vamos comer esse chitinho todo aqui, ó. Eita. Chitinho todo aqui. Toma fogo. Ó. Dominando agora. Agora a gente domina, galera. Ô, louco. É isso aí, velho. Toma. Beleza, galera. Vamos indo aqui, ó. Deixa ele recorrer também, né? Eu vou indo pra casa aqui, galera. Tem que... Vou... O vídeo já tá meio grande também, né? Já deu um tempo legal. Vou ter que fazer até uns cortes, né? Enquanto eu tava dormindo a ele e tal. É... Tô sozinho, o geninho tá raidado, né? Como eu falei pra vocês. Esses vídeos eu tô... Eu gravo tudo uma atrás do outro, como vocês... Como eu expliquei pra vocês no outro vídeo, né? É... Depois daqui eu gravei três aqui. Nesse sério. Depois eu vou gravar mais três da moderna ainda, então... Eu tô lascado, né? Tem que gravar, né? Que eu vou pra amanhã, um porra de vídeo. Like. Mas eu gosto. Adoro gravar pra vocês, galera. É top demais. Chegar... Chegar no... Postar o videozinho, a galera falando. Porra, que maneiro e tal. Puta merda. Não tem preço. Não tem preço. Deixa eu ver aqui, ó. Top. E eu tô... Cara, eu tô jogando isso aqui, velho. Eu acho que eu tô logado, galera. Umas oito horas nesse servidor aqui. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Tô adiantando essa série aqui com força. Com força. Acho que eu tô... Tô muito tempo... Desde que eu acordei logado aqui, galera. Na moral, almocei tudo na frente do PC hoje. Só fazendo aquela base lá. Aquela parada na... Na Redwood lá. Fazendo aquela cabana. Agora domando dragão. E domando águia. Boa e tal. Mas é isso aí, galera. Vamos indo aqui que eu vou ter que fazer um monte de coisa ainda. Tá tarde pra caramba. Desculpa se eu tiver um pouco com a voz desanimada. É um pouco de sono. Mas de boa. Tá top. Eu tô feliz pra caramba por ter domado esse dragão aqui. Queria upar ele agora, mas eu vou ir... Nossa, me solta, Alguia. Mas eu vou ir gravar os outros vídeos. Vou ver se o Junho já acabou de fazer o negócio que ele tava fazendo ali pra gente. Quer gravar, né? Porque senão vai ficar a semana toda os vídeos sem ele, né? Aí fica estranho. O Junho. Sem o Junho. Eu gosto de gravar com o Junho. Junho. Ai, vamos aí, Alguia. Deixa eu pegar ele de volta. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se você gostou. Like, favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. Fui.